A gente, Luna, mulher, eu te arrumei porque a gente vai na casa da tua avó, tirou a roupinha. Vai vestir de novo, por quê? Porque não pode, né, Luna? Não pode, a sua irmã tá arrumadinha. Vamos lá se arrumar de novo? Vamos, vai pra casa da vovó, tô com raiva. Luna, não pode, Luna. Olha, já tá todo torto o laço. Luna, tu é apocalíptica, né, mulher? Luna, a mulher tem que ficar arrumadinha, ó a carinha dela. Ó, gente, fica assim, ó, dois nozinhos bem fofinho. Vem cá, Luninha. Aqui fica a partinha do rabinho, ó, tá vendo? Não incomoda pra ter a abertura dela fazer xixi. Aqui, a lateral. E Luna não quer. Tá linda e não quer, não entendo. Olha isso, Luna. Luna, olha que princesa, olha que princesa raivosa. Olha a lateral, olha essas pernas grossas. Quer dizer, mamãe? Ai, como tá linda, mãe. Olha que lindo, mamãe. Ai, não quero roupa não, mãe. Olha como ela fica. Tô com raiva porque eu não quero roupa. Não quero. Não quero roupa não. E aqui tá a Chloe, gente. Ó, o dela é de xadrezinho, também tem lacinho. A Chloe já é mais diva. Já não se importa. Olha só o bracinho dela. Ó, ela só não gosta muito de olhar pro celular. Botei dois lacinhos aqui. E tá lindona. E a outra tá ali com raiva. E eu sou a Chloe. Eu sou, eu sou o amor da mamãe. Eu sou Chloe. Eu sou a primeirinha. É. Ó os cílios dela. Que graça. Isso aqui é os cílios. Partiu casa da vovó. Inscreva-se. Ative o sininho. Deixe seu like. Fui. 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 Ative o sininho. Fui. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Bom gente, já em casa Só você lava a louça E gente, eu fiz aqui também Pra vocês, tá? Adiantando que o próximo vídeo vai ser o vídeo de compra do mês E acompanha, tá? E acompanha esse vídeo aí que tá bem legal E aí 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 Tchau.